Carnaval 2017 em Caicó, o maior de todos os tempos. Todo mundo ama! E a programação oficial será lançada nesta quarta-feira, às 19h, na Praça da Alimentação da Ilha de Santana. Eu quero convidar você de Caicó e de toda a região para um grande encontro com o Carnaval Multicultural. Nós vamos lançar toda a programação do Carnaval 2017. O Carnaval de rua com os blocos do Magão, Treme Treme, com a Orquestra Furiosa de Frevo. O Carnaval da Ilha de Santana com as suas atrações, com os polos multicultural. Nós estamos mudando o Carnaval de Caicó, estamos inovando. Nós teremos, além do Magão, do Treme Treme, da Orquestra Furiosa, nós teremos o polo do Carna Rock, o polo dos antigos carnavais, o polo do samba. Teremos tendas eletrônicas com DJs e palcos e camarotes com muitas atrações na Ilha de Santana. O lançamento oficial do maior carnaval de todos os tempos em Caicó será nesta quarta-feira, à noite, na Ilha de Santana. Espero vocês para um grande encontro com o frevo, com o axé, com o samba, com o pagode, com a música eletrônica e com a cultura também. Amanhã, Ilha de Santana, à noite, lançamento oficial do Carnaval em Caicó 2017, porque todo mundo ama!